Mário Fernandes Sou eu que gosta de quem não presta Me engana, me ilude, me faz merda E a idiota ainda te espera Vagabundo, safado, traíro É o erro da minha vida, eu te odeio Quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Vagabundo, safado, traíro É o erro da minha vida, eu te odeio Quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Quando você fica longe de mim Paraca de um sergipe Vagabundo, safado, traíro É o erro da minha vida Mário Fernandes Pior que você sou eu Que gosta de quem não presta Me engana, me ilude, me faz merda E a idiota ainda te espera Vagabundo, safado, traíro É o erro da minha vida, eu te odeio Quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Vagabundo, safado, traíro O erro da minha vida eu odeio Quando cê fica longe de mim Quando cê fica longe de mim Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Quando cê fica longe de mim Quando cê fica longe de mim Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta só Quando cê fica longe de mim Joga a mão em cima e grita Ei, 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 ei Maracadinho, só na jameira É pra tocar no paredão Uma salva de palmas, senhoras e senhores, pra Mari Fernandes Muito obrigada, Aracaju